Meus amigos e minhas amigas pescadores e pescadoras, hoje review da carretilha Red Gun da Lizardfish, carretilha de entrada, mas diferentemente do que acontece no mercado que as carretilhas de entrada você acaba tendo que comprar e depois comprar outra carretilha o material por dentro é basicamente de plástico, tudo descartável, a Red Gun não, eu vou mostrar pra você Bora na bancada, pra quem não me conhece, eu sou o PG, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, vamos lá Pessoal, ela vem assim, tá? Caixinha da Red Gun, fabricante Lizardfishin, tá? Vou mostrar a primeira caixa pra vocês, ó, vem com algumas informações na caixa, no site do fabricante, né? www.lizardfishin.com.br, o nome da carretilha e o código da carretilha, tá? LZRGC120, vou virando ele aqui, vou mostrando pra vocês Aqui vem mais algumas especificações da carretilha, algumas coisas técnicas dela Fala um pouco do carretel, fala um pouco do sistema de freio e tudo mais, né? Aqui algumas informações importantes, ela vem marcada se ela é direita ou se ela é esquerda L de carretilha, manivela esquerda, R de carretilha, manivela direita Essa aqui no caso é uma carretilha, manivela direita E vem uma tabelinha aqui, essa tabelinha é bastante importante Que é comum, você vai descobrir, vai verificar o quanto que cabe de linha na sua carretilha, tá? Então se você pegar aqui, ó, 026, uma linha 026, cabe 180 metros nela Uma linha 028, cabe 150 metros nela A 030, 110 metros nela Ah, mas eu não tenho essa informação de se ela é 026, tá? Então você vai ter que ter a informação se ela é 2.5, 3.0 ou 3.5 PE Esse signozinho é PE Cabe as mesmas quantidades, 180, 160, 110 Ah, mas eu não tenho, eu tenho a libragem Ok, libragem, 10 libras, 180, 12 libras, 60, tá? 160 e 18 libras, 140 Isso aqui é em média, tá? Alguns fabricantes às vezes mudam um pouquinho A linha é 10 libras, um pouquinho mais, um pouquinho menos O mais confiável é esse e esse Equivalência, tá? A tabelinha você consegue ver direitinho aí A quantidade de linha que comporta na sua carretilha Quero te dar mais algumas informações, mais alguns símbolos É bem bacana Agora vamos abrir que é o que interessa Que é o que vocês querem E todo mundo quer ver a bichinha, tá? É uma carretilha que eu já tenho aqui na loja faz bastante tempo Tem vendido muitíssimo bem Logo na tampa você vai encontrar a vista expandida da carretilha, tá? É bem bacana porque muita gente joga aí o manual fora E guarda a caixinha Então não tem como você perder Ah, mas eu não gosto de guardar a caixinha Então aí você corta aqui e guarda isso aqui bonitinho Que aqui é a vista expandida E na outra aba você tem o menu Pra você precisar comprar uma peça, alguma coisinha assim Tem tudo aqui A carretilha ela vem assim Vem sacadinha, bonitinha Uma carretilha bem bacana Ela é bem bonita Ela tem as características dela muito bacanas Ela é bem bonitona mesmo, tá? Ela não é feia de jeito nenhum Na verdade ela é linda, 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 linda Sintonia fina Carretel em alumínio aliviado, tá pessoal? Você pode ver que ela é aliviada lá pra dar menos peso A carretilha é super leve Os Kinox dela são bem ergonômicos Muito bacana É uma carretilha bacana Cabe muito bem na mão É super confortável E é uma carretilha que arremessa demais da conta, tá vendo? Se você não manter o dedo aqui, ele não para de rodar não Ela é muito, muito solta Muito aliviada Vai embora, tá vendo? Com a carretilha de entrada, geralmente você faz isso e já para, tá? Ela é bem completinha Eu vou mostrar ela por dentro pra vocês Ó, detalhe do freio dela Da estrela do freio Ela é muito bonita, de verdade Pra abrir ela é bem simplesinha Se você olhar, tem uma travinha aqui, ó Tá? Você vai puxar essa travinha Tá? E vai empurrar a tampa Simples, simples, simples Bem facilzinho Freio é magnético, tá? Dá pra ver que o freio é magnético Na tampa você tem, aqui, um enrolamento Pra você tirar o carretil é só se empurrar e tirar o carretil É bem simples Olha como é que o carretil é aliviadinho, ó Bem aliviado, bem bacana Aqui no carretil, no eixo central, você tem mais um enrolamento Dá pra ver aí direitinho, tá? E aqui, na sintonia fina, você também tem mais um enrolamento, tá? É uma carretilha muito, muito bem feita As peças internas delas não são de plástico A carretilha aqui tem uma durabilidade muito bacana E o preço, ela é uma carretilha bem baratinha, tá, pessoal? O link dessa carretilha eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição pra vocês, tá? É bem bacana, a carretilha é muito, muito, muito legal Vale muito a pena, tá, pessoal? Deixa eu só pegar com a outra mão aqui pra fechar essa carretilha Pronto, bem simplesinho Olha como roda essa carretilha, ó Tá vendo? Olha como roda essa carretilha Ela é muito, mas muito, muito aliviada Arremessa demais Nas próximas pescarias eu vou estar mostrando essa carretilha pra vocês na prática Mas olha só, que carretilha linda Muito, muito, muito bonita, tá? Ela tem freio de 4,5 quilos Aqui, ó Ela tem freio de 4,5 quilos, tá? Tem 10 rolamentos, ou seja, 9 mais 1 Perfeito? Certo? E recolhimento 7,0 para uma volta 7,0.2.1 Tá? Carretilha fantástica Carretilha pra quem tá começando aí a pescar Vai e vai muito bem Carretilha que arremessa demais da conta Vale muito, pessoal Vale muito, 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 muito a pena Carretilha é Red Gun da Lizard Fish O link dessa carretilha tá aqui na descrição do vídeo É só clicar pra você conhecer um pouco mais Tanto à direita quanto à esquerda Se você gosta de usar a esquerda Se você gosta de usar a direita Nós temos aqui na loja O precinho é muito bom Carretilha que vale muito a pena Pessoal, deixa aquele like no vídeo pra gente Até o próximo vídeo Se você não é inscrito, se inscreva Um abração, valeu!